Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata Turato e esse vídeo é o quê? Respondendo uma tag. Se você gosta de responder tag e gosta desse tipo de vídeo, vem comigo, vem! Bom, meus amores, eu fui tagueada pela Lara Santana e essa tag é uma criação de um youtuber aí que o canal dessa pessoa chama CS Perfumaria, essa tag desse canal, mas quem me tagueou foi a Lara Santana, tá? Vamos responder a tag, então vem comigo! Primeira perguntinha é assim, quantos perfumes você tem? Bom, eu tenho uns 40 perfumes, tá? Qual é o mais barato? O mais barato é esses pequenininhos aqui, ó, da Jequiti. Eu tenho até um tetinho bom deles, 5 ou 6, tá? E qual é o mais caro? Esse daqui da Natura, que ele é essencial estilo. Esse aqui é o meu mais caro, tá? Aqui fala, aqui ela fala assim, qual perfume você usaria, não usaria de jeito nenhum? Eu não gosto de perfumes cítricos, não gosto de perfumes cítricos, tá? Eu nem tenho, assim, qualquer perfume que venha muito cítrico pra mim, eu já não uso. Eu não sei, não me adapto, tá bom? Qual o seu perfume favorito que você indica? O meu favorito, e aliás, são dois, é esse daqui, ó, o da Shakira, porque eu sou muito fã dela e até eu quero comprar o restante da coleção, nem tô usando mais, ó, já faz um bom tempo pra não acabar, porque eu amo esses perfumes, tá? Usa perfume? Aqui a outra pergunta é assim, ó, você usa mais perfume durante o dia ou mais à noite? Eu uso durante o dia, muito mais perfume. E agora, à noite, eu sempre passo, assim, um body splash, né? E eu passo esse daqui, ó. Qualquer um que eu passo, mas esse aqui é o que eu tô usando no momento, que é o do Boticário, tá? Ele é o nuvem, ele é muito gostoso, bem suave, tá? Deixa a gente com uma sensação bem gostosa pra dormir, tá bom? A outra pergunta, qual que é? Aqui pergunta se você já ficou mais de 24 horas sem passar perfume. Já fiquei, já, tá? Qual perfume tem a melhor e mais bonita embalagem? Meu, eu tenho vários, mas a mais bonita embalagem é esse aqui, que eu gosto muito, que o designer dele é todo diferente, que é da Avon, tá? Ele é muito bonito, ó. E ele tem a pedrinha de Swarovski, que é o Luminata da Avon, uma embalagem linda. Próximo, você prefere perfume de marcas famosas ou fragrâncias em geral, independente da marca? Eu, independente da marca, eu vou muito pelo cheiro, eu gosto muito de perfumes gourmet, né? Então, eu gosto de perfume doce. Se eu gosto, independente da marca, se tá barato, então, meu filho, e tá bom o preço, e tá cheiroso, e tá gostoso, é ele, eu compro, tá? Pra mim, não tem esse negócio de marca, não. Isso aí, pra mim, não influencia em nada, tá bom? Então, o que você valoriza mais na compra de um perfume? O desconto, qualidade da embalagem ou exclusividade? Primeiro de tudo, a primeira coisa que eu vou ver, eu prezo a qualidade do perfume, da fragrância. Eu vou sentir o cheiro da fragrância, que aqui não fala, mas eu quero sentir o cheirinho da fragrância. Primeira coisa, que eu gosto. Segundo, eu vou ver o desconto, certo? E, aí, só. Não, não, eu não vejo nada ser a embalagem, a embalagem pode ser a mais simples que for, ó. Se eu gostei, eu compro, tá? E eu não ligo pra esse negócio de exclusividade, não. Pra mim, não vogue em nada. Pra mim, primeiro é, se eu gosto do perfume, e se tem desconto, melhor ainda, né? Com certeza, tá? Aqui, agora a última, vamos lá. A última perguntinha. Se você fosse famosa, que perfume você gostaria que fosse lançado com o seu nome? Meu Deus, hein? Bom, eu gostaria que fosse essa embalagem aqui, ó. Essa embalagem é muito linda, super sofisticada. Eu não sei se vocês lembram da Jeannie Eugênio. Lembra um pouquinho a lâmpada que a Jeannie, ela entrava no fininhozinho da garrafinha? Quem é dessa época? Então, ela me remete a isso. E eu acho que eu gostaria de ter o meu nome aqui nessa embalagem, Renata Turato. Ah, que chique, né? Acho que me remete a isso, me remete àquela lembrança lá. E essa embalagem, o design dela é todo diferenciado da Beyoncé. Bom, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado de ver aí meus perfumes, respondido a minha tag. Muito obrigada também a Lara Santana, que me pediu pra mim responder essa tag. E eu já vou taguear algumas bonitas aí, tá? Todas as meninas que eu tagueei, que estão tagueadas, estão linkadas aqui abaixo. Porque muitas estão respondendo pra mim que querem ser tagueadas. Mas como são muitas, eu vou deixar aqui abaixo. Quem quiser ser tagueada por mim, responder na minha tag, eu vou fazer um vídeo especial falando que você respondeu a minha tag, tá bom? Então deixa linkado aqui abaixo, que você quer responder a minha tag. Eu vou lá no seu canal, e aí a gente vai bater aquele papo. E depois eu vou colocar o link de vocês todos aqui, que indicou o meu canal pra responder a tag. Tá bom? Beijo! Seguem com Deus! E Deus abençoe a tua vida! Tchau, tchau! Tchau!